Nossa sobremesa, a rabanada, você vai precisar de 2 xícaras de leite, meia xícara de açúcar, 12 fatias de pão francês amanhecido, 3 ovos inteiros, açúcar refinado, canela em pó e canela em pau. Então vamos à rabanada, gente. Sabe aquele pão de um dia por outro, guardadinho, que você não sabe o que fazer? Não sabe eles, né amiga? Tá vendo? Sempre assim, uma, fica na tranquilidade tomando seu vinho enquanto eu bato ovo. Vamos lá. Bom, e agora? Vamos misturar aqui o açúcar com a canela em pó. Amo canela, gente. Pode caprichar na canelinha. Vamos lá. Então mistura a canela e o açúcar. Tá pouca canela. Tá pouca canela. Não é, espera aí o que mais, hein, cara? Vamos despejar essa aqui. Isso. Aí bate os ovos. Vamos lá, Lucrece. Batendo os ovos, 3 gemas aqui, 3 claras, 3 ovos inteiros. A gente vai reservar então agora, 2 xícaras de leite para mais ou menos, aproximadamente, 12 fatias de pão. Tá, gente? Quando vocês forem cortar o pão, corta ele mais grossinho, assim, 2 dedos, tá? Ó, deu certinho, 2 dedos. Isso. Ela mandou e eu obedeci, porque ele cortou o pão, foi e errou. Então a gente vai misturar o leite, o açúcar. Ah, então leva o açúcar aqui também. Aqui também. Misturei um pouquinho, Lucrece. E a essência de baunilha. Molhando aqui no leite rapidinho, gente, ó. Isso. Só uma molhadinha, né? Reserva. Ela manda em mim na cozinha, gente. Eu não dou conta, não. Isso, muito rapidinho. É Vartivult. É lá que... Pode fritar. Pode. Vê se o óleo tá quente. Tá. Eu faço. Ah, lá. Isso. Com todo amor. Com todo amor. Bebeça. Isso. Ele vai ficar douradinho. Quando sair de lá, você espera. Tá bom já, né? Tá. Ele cresce, olha. Tá encharcadinho. Tem cara de vó, não tem? Tem. Ah, que saudade da minha avó. Eu vou ser uma avó dessas, assim, pra fazer. Meu filho adora a minha casa. Meus netos. Com certeza. Porque, gente, aqui, lembra a avó demais. Tem sabor de saudade. Meu pai gostava muito de rabanada. Então, você nunca vai esquecer que a primeira rabanada que você fez na sua vida... E é, realmente. A gente é a primeira. Você nunca vai esquecer. Primeira rabanada foi comigo. Aí, pronto. Agora vai passar. O prato ficar bem bonito. Sabe o que é que eu tô rindo aqui? Duas cozinheiras que ficam salivando na comida. Eu acho que é por isso que dá tão certo, né? Por que que? Geralmente, quem faz a culinária fala assim, ah, eu não aguento nem ver. Mas a Raquel tá aqui saboreando essa comida maravilhosa, gente. Hum, olha. Hum, muito bom, né? Simples. Uma comida simples, facinha de fazer. Gente, eu fui no supermercado do irmão. Escolhi tudo com muito capricho. Fui bem recebida, gente. Pessoal me atendendo, mostrando onde ficava tudo lá pra mim. Na hora que eu cheguei no açougue, porque a carne lá é maravilhosa, né? É só uma gracinha. Tem que ter um lombo no capricho. Não pode deixar que eu vou caprichar. Ainda comentei que era pra culinária do Divas. Não pode deixar que nós vamos caprichar. Então é isso, gente. É simples. Você chega no supermercado do irmão e escolhe aí a melhor forma de você fazer sua ceia. Porque não é só o lombo, né, Raquel? Não. Lá você encontra bacalhau, salmão também. Tem várias formas ali. E os filés também, né? E também, gente, a parte de vinho, champanhe. Tudo o supermercado do irmão pode oferecer da melhor forma. Não é isso? Isso. Gente, será que ainda sobra um espaço pra suprimeza? Se sobra. Gente, então serve pra minha rabanada. Vamos lá. Ai, que saudade da minha bozinha, gente. Olha que delícia. Meu Deus. Bom, né? Raquel vai na mão mesmo? Vai. Ai, não tá aqui. Gente, vê se tá bom. Deixa eu provar. Lógico que não. Ó. Maravilha. Muito bom. Combina, né, com o Natal? Nossa. Natal tem que ter rabanada. Né? Amigo. Divino. Gente, isso aqui foi preparado com muito carinho pela Raquel. Ela sempre foi assim, sempre recebeu os amigos com esses mimos, sabe? Essas coisinhas assim, com o nome da gente, esperando todo mundo com aquele carinho. Aquela pessoa maravilhosa que eu amo tanto. Eu gosto de casa cheia. Não, e aí surgiu, tá surgindo uma ideia pra 2015. Ela não quer que eu fale ainda. Mas tem tudo a ver com esse espaço, né? Com essa forma de receber as pessoas aí. Ano que vem o Divas vai estar aqui falando desse momento maravilhoso que a Raquel vai trazer. Projeto. Pra nossa cidade. Projeto bem bacana e eu acho que as pessoas vão gostar, sim. Quem gosta de culinária, quem gosta de receber ou quem gosta de comer vai ficar bem satisfeito. Pois é, gente. Claro que o Divas vai estar presente também. Com certeza. Amor, o que eu faço assim pra te agradecer, penalti as câmeras aí? Feliz Natal. Você vai passar o Natal comigo? Graças a Deus. Vamos estar juntinhas aqui. Obrigada. Pra poder te abraçar novamente. E pra você que tem esse... Tudo certo. Se você gostou de tudo. Nossa, tudo, gente. Perfeito. Foi feito com muito carinho pra vocês e pro Divas e pra Lucrécia. Pois é, e pra você que tem também uma amiga, um amigo. Não deixe de falar que eu te amo. A gente sempre se fala, né? Sempre se fala. Te amo, Raquel. Te amo também. Obrigada por você fazer parte da minha vida. Sempre com o maior carinho, com o maior respeito. Muita luz. Como que é bom. Muita luz. É isso aí. Feliz Natal pra vocês. Feliz Natal a todos. Vamos brindar aqui desejando a todas as famílias. Feliz Natal, de muita paz, de muita luz. Muita saúde.